A gente traz informações da agricultura familiar, a unidade de beneficiamento de polpa de fruta sabor da agricultura do assentamento favela zona rural de Mossoró recebeu o certificado de comercialização e produção do serviço de inspeção municipal, o que deve expandir o mercado consumidor dos produtos locais. A agricultora Gessina Oliveira está empolgada com a possibilidade de vender para mais gente com a certificação. Hoje a gente está muito feliz porque era um sonho nosso e da nossa família de ter a unidade de polpa da gente mesmo, como da nossa família, como a gente também não pensa nem ser só nossa, a gente tem uma vizinhança que pode também trazer bons frutos para a própria comunidade, é a nossa esperança de melhorar o nosso ganha-pão. A entrega da certificação de produção e comercialização da unidade de beneficiamento de polpa de fruta sabor da agricultura no assentamento favela na zona rural de Mossoró foi de responsabilidade do serviço de inspeção municipal, o SIM, em parceria com o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal. O serviço de inspeção municipal está muito satisfeito com essa realidade que nós estamos entregando aqui hoje na unidade de beneficiamento de polpa com relação a ser o primeiro empreendimento da agricultura familiar com a inspeção municipal. Então a gente acredita que é um marco para o serviço também e que vai estimular outros empreendimentos, outras empresas a buscarem o serviço de inspeção na tentativa de conseguir o registro. Agora aquilo que for colhido pela família de Dona Gessina pode se transformar em polpa e alimentar várias pessoas, não só aqui no estado, mas também em todo o Brasil. Essa é a primeira unidade de agroindústria certificada pelo serviço de inspeção municipal e a expectativa é que isso abra mais portas para acontecimentos como esse. É uma data, um momento muito importante porque é o primeiro estabelecimento da agricultura familiar que está recebendo a certificação, que é a sua autorização de funcionamento para comercializar a polpa de fruta para o Brasil todo. Antes, só quem fazia essa certificação era o Ministério da Agricultura e a partir do momento que o município de Mossoró, através do serviço de inspeção, conseguiu essa autorização, a gente agora consegue visitar os produtores familiares, aqueles que têm a condição que segue a legislação e consegue certificar. O programa Mossoró Rural, desenvolvido pela Prefeitura Municipal, oferece consultoria aos representantes da unidade de beneficiamento, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte. As parcerias são vitais para o desenvolvimento do projeto. O Sebrae, através das consultorias, né, Sebrae Tech, do projeto Fruticultura, a gente traz as orientações para que, desde a pequena produção, né, no caso aqui a indústria de polpa, ela faça as boas práticas de produção no processamento da polpa, da fruta aqui, né, independente inclusive do tamanho. Então, uma pequena indústria dessa, da dona Jessina, aqui nesse PA Favela, ela está de acordo com a legislação brasileira para produzir polpa de fruta de alta qualidade. A entrega da certificação representa um passo importante para a agricultura familiar local. Os principais desafios hoje é a gente ir em busca de vendas nos mercadinhos pequenos e no público. Mas a expectativa é a melhor possível? A melhor possível, porque as minhas filhas e o meu filho mais novo são dispostos a correr atrás e ir à busca mesmo. Para todos sobreviverem daqui de dentro.